Oh meu coração, Santa Cruz é festa e emoção, encantou meu coração Tá concorrendo no Acadêmicos de Santa Cruz, alô turma da Zona Oeste, aquele abraço, tá aí ó Ribalta, luz, sonho e ilusão Estamos no nosso Hugo, quem tá cantando é o J. Bahia Alô Santa Cruz, alô Tia Natália, um beijo Domingo que vem, tô aí Tia Natália, vamos lá Fiquei fascinado pela arte, hoje vixou em toda parte Nos palcos de grandiosas cidades Das touradas em Madrid, aos cassinos de Las Vegas, tudo era sedução Uma Grécia tão antiga, gladiadores em brigas Opacionados pela multidão, sem tradição milenar no Oriente Lisboa alegra o coração de muita gente Tem tradição milenar no Oriente Lisboa alegra o coração de muita gente Na Rússia, Rússia O teatro Bolshoi é lindo exemplo Vamos embora Santa Cruz Encontrei sagrados tempos O grande e lindo de Paris O que é que tem? Minha viagem sem serra Pois o maior show da terra É o carnaval do meu país Vamos encantar meu povo Encantou meu coração Santa Cruz é festa e emoção Espera o tremłem Lopogines Olá!